Oi meninas, vamos falar de um assunto que interessa a todas as mulheres? Quem nunca ficou na dúvida na hora de tirar a selfie perfeita? Todas nós adoramos sair ainda mais bonitas no Facebook e no Instagram, não é? Então não sai daí que hoje a gente vai te dar dicas para ficar ainda mais bonita nas redes sociais. E aí, apaixonada por esporte, tudo é isso? Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do TVC e Cartão. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um Spoiler. E falar sobre variedade é tudo que a mulher gosta, né? E para ajudar a falar melhor sobre isso, hoje eu convidei que é minha amiga e também modelo fotográfica Menosca Blast. Tudo bem pessoal? E aí, mandinha? Tudo bom, amiga? Querem dicas da selfie perfeita? A Menosca também, ela vai falar um pouco do que tem a ver na série, chama Dica de Imagem, que é onde a Clinton Kelly ajuda as mulheres a se mostrar o melhor de si, né? A pessoa que fala que ela se mostra bem nas redes sociais, consegue tirar aquela selfie, ela sente que ela se chama melhor, né? Ah, hoje em dia tudo está relacionado com aquelas redes sociais, né? Tanto que é uma forma minha de trabalho. E virou a de enormes e tipos blogueiras que estão bombando hoje em dia por aí. E que não são tão bonitas assim, elas aprenderam a fotografar. Falando em pontos de partida para o sucesso, ver como que aconteceu com você para você virar modelo fotográfica. Para quem não sabe, a Vírusca nasceu em São João, mas ela trabalha em São Paulo. Era um sonho seu ou aconteceu? Não, realmente aconteceu. Nunca foi um sonho meu, pessoal. Quando eu virei modelo foi depois da morte do meu pai. Isso fazem quatro anos, fazem três anos que eu sou modelo. Eu fazia o cursinho poliétero de 12 horas por dia. Eu queria ser engenheira química na poli, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim que meu pai faleceu, eu fui para São Paulo, diverti um pouco com os meus primos. E numa balada, um cara surtou em cima de mim, falando que eu tinha que virar modelo. Nisso, eu tive um período de seis meses para emagrecer 15 quilos. Inclusive, eu fui para São Paulo querendo também fazer a faculdade. Mas aí eu comecei a trabalhar tanto que eu reprovei tudo por falta, mas eu passei na alta, tá, pessoal? Não reprovei assim, não. Fica a dica para a mãe. É, fica a dica para a minha mãe. Mas enfim, eu estou trabalhando bastante e estou super feliz. Romê, e como que funciona o trabalho de meu modelo? Bom, a gente tem... são padrões, né? Eu sou modelo fotográfica, a gente tem medidas na agência, né? Que tem medidas, essas seguidas que eles medem a gente computar métrica. E é meio inconstante. Um dia você trabalha, outro dia você não trabalha. Um mês você fatura super bem, outro mês você não fatura. Essa semana para mim foi do cão, pessoal. Quarta-feira, fotografei das oito da meia às nove da noite. Eu saí de lá querendo pedir assim, Jesus misericordioso me leva, tá, voó. Mas é desse jeito, é uma agenda muito inconstante. A gente não tem hora para comer, a gente viaja de um lado para o outro. É bem difícil, assim. Ninguém que não tem essa vida, uma pessoa que tem uma rotina não conseguiria ficar nessa nossa vida. E como você começou do nada, assim, você teve algum processo, algum curso, alguma coisa que te ensinou? Não. O jeito que fazia a cara, o jeito que fazia com o bolo da cabeça, alguma coisa assim. Ou você teve que aprender sozinho? Ah, aprender sozinho com as reclamações dos clientes. Não, eu fui tudo na raça. Mas na hora que você vai fazendo, é uma coisa que é muito prática. Aí você começa a fazer. Quando você faz aquilo, você se doa para aquilo, você acaba se tornando bom. Só que aí você tem que demandar tempo. E como é o seu trabalho, se eu não for boa naquilo, você põe no quê? É o meu trabalho, né? Mas foi realmente na raça, assim. Você pesquisava na internet, via foto, né? Revista, revista, Instagram, né? Hoje em dia, que todo mundo... Aí você pega aquelas modelos e fica vendo, assim, gente, que isso? Como que eu vou fazer esse negócio? Mas é bem isso. Então é uma blogueira famosa e você se insira. Uma blogueira famosa, se for na parte de moda, é a Tassia Nabis. Mas agora de moda, eu... Ah, gente, Gisele Bint, não tenho o que falar. Eu não tive o prazer de conhecê-la ainda pessoalmente, mas ela... Todo mundo diz que ela é muito carismática. E realmente, quando você pega uma modelo, é bem diferente de uma blogueira. Você pega uma modelo fotógrafa, não é uma coisa absurda. A modelo se quebra inteira, a gente não tem muita frescura. É meio que uma loucura, assim, dentro de um chute. Todo mundo acha que é super fácil, normal. Cara, é muito difícil ter uma equipe de produção, assim, atrás dessa câmera, tem 10 pessoas me olhando, ó. Tem uma pessoa olhando meu cabelo, tem uma pessoa olhando minha roupa. Se eu falar alguma coisa errada, meu, que ninguém aqui me criticar, entendeu? Então não é uma coisa tipo, vá, vai lá e faz. É meio complicado, assim. É pior do que todo mundo pensa. Na verdade, todo mundo acha que é uma vida boa, né? Todo mundo acha que ninguém vê, lutando se você fica sem comer... Não, fica sem comer... Não, e quando eu fotografar a coleção de inverno e no verão? 40 graus, sobreposição de lã. Eu saio loucando aquela roupa na minha rua, jogando água, assim, na minha louca. Porque a pressão tá caindo, gente. A pressão começa a cair. Biquíni a zero grau, já fiz várias vezes. O ó do Borogalof também, passando frio, a roda. Até tem uma foto minha que eles jogaram no make-up uma vez. Eu tava na sarjeta, com um monte de cobertor, chapéu, tudo assim, falando assim, colocado de make-up, tipo assim, meio indiga. Porque eu tava uó, assim. Desde que a gente passa muito frio, né? E tem algum trabalho legal que você lembra? Alguma situação inusitada que você passou? Gente, não foi legal lembrar. Agora, uma coisa que aconteceu, tá fazendo um chute de noiva o dia inteiro. Doze horas por dia, a semana inteira. E o cenário eram várias colunas de madeira e caíram em cima de mim. E eu tava toda alfinetada no chão, então eu não conseguia me mexer no vestido. E eu fiquei o dia inteiro pra fazer cinco vestidos. Tem dia que eu faço, sei lá, 200 roupas. Então, esse dia que caiu o cenário em mim, foi morto pra Godot também. Mas de trabalho legal, ai, já peguei tanta equipe legal. Eu não tive muito problema com a equipe, assim. Mas a gente sempre pega uma viagem, os clientes tão sempre naquela ansiedade. E aí, na hora que você termina o diálogo, eles já querem beber uma caipirinha. Fala assim, parabéns, todo mundo bate palma. É super, assim, é gratificante, juro. Muito legal. E eu vi uma foto sobre o que você chegou a fotografar com o Caio Castro, né? Como que foi? Foi legal, tirando as mulheres que foram no dia de evento, falando em cima dele. Assim, gente, foi muito engraçado. Elas agarravam, ele puxava. Os seguranças, todo mundo parando. Mas foi bem assim. E quem foram outras celebridades que eu assisti pra gravar? Nossa, agora é pra revista. Acabei gravando com muita gente, ainda nem consigo lembrar todos. Pra quem não sabe, só pra gente conseguir nortear o pessoal aí, a menos que ela trabalhava pra revista Top Magazine. Então, quando ela fala sobre a revista, é da Top que você tá falando, né? Eu também tava trabalhando pra eles com apresentador. Então, eu acabei gravando com muita gente famosa, hoje em dia. É, Ronaldo Fenôme, a Yasmin Brunelma Fofa, a Isabela Santori, ai, eu amo ela, ela é demais. A Camila Queiroz, a Brunelma Ismaier, o Caio Castro também. Hum, gente, tem muita gente. E tirando o fato que nesses eventos a gente sempre vê celebridades, né? A Gabi Puguespin tá sempre. E a maior parte do pessoal, elas são muito bonzinhas, viu? Você não fica achando que é fora do normal. Eles são, assim, pessoas normais. São muito gente boa. E tem alguma blogueira que você já encontrou? Sim, a Tássia Naves também é um amor. A LaRouche também é super boazinha. A Layla Monteiro, a Bruna Manzons também são super famosas. Eu adoro, gente. Eu já trabalhei também com elas como modelo. São meio amigazinhas, até por sinal. Você já encontrou com a Ketra? Não. Acho que sim. Não sei, amiga. Não é muita gente. Né? Beijinho no ombro, né? Exato. Exato. Eu gosto muito. Tipo assim, a Nita, todas essas mulheres, eu já encontrei. Só que, tipo, às vezes você conversa, é que, meu, na hora, amiga, é como se fosse de igual pra igual. Eu não posso foar nelas, entendeu? Tipo, eu fico assim, ó, Nita, tudo bem? É que nem quando eu fiz isso, eu tava vendo na Olimpíada, lembra? Tipo, a Neymar, no meu lado, eu tinha que fingir que era, tipo, normal. É, a Bruna Marquezine, meu, eu já sentei. A Bruna Marquezine também é super fofa. Já sentei na mesa de jantar com ela, do... A Bruna Marquezine também é muito legal. Ela é um amor de pessoa. Ela também, tipo, é um amor. E depois da novela Verdades Secretas, que teve aquele lance todo envolvendo modelos e tudo mais, como é que foi o baque na profissão? O pessoal chegou a criticar isso sobre você? Sim, muita gente falou que não sabe, óbvio, né? Principalmente Cidade Pequena. Mas, assim, pessoal, eu gostei da série, mas ela não mostra realmente como é o nosso meio. Ela só mostrou um lado. Ela não mostrou o outro lado. Ela mostrou uma parte suja, mas isso tem qualquer profissão. Na época eu fiquei bem revoltada, porque todo mundo só sabia falar daquele seriado. Ai, buque rosa, buque rosa, buque rosa, modelo faz buque rosa. Achei que só aquilo. Não, eu acordava às 5 horas da manhã, eu já peguei busão, já peguei trem, tudo lotado. E a gente trabalha mais que muita gente por aí. Então, assim, tem também um outro lado, sabe? Tudo tem sua vertente. Como todo trabalho, também tem alguma coisa que não presta. E já teve alguém que você trabalhou que chegou a tentar te levar pra um outro lado? Ah, isso tem, sempre, sempre teve. Mas é só você... Eu vou assim, não, não faço, ponto, acabou. Acabou. É igualzinho, sempre tem aquele lance da secretária, do chefe, tem aquele negócio. Acabou, não vou. E tem aquele negócio, menina bonita, não é por causa do trabalho. Menina bonita é sediada em qualquer lugar. Mulher hoje em dia é sediada em qualquer lugar. Precisa nem ser bonita, bem. Hoje em dia. Você anda na rua, acabou. Então, assim, eu fiquei meio perplexa, assim, com o seriado. Porque realmente ele mostrou uma parte muito podre da nossa profissão. Cara, eu trabalho muito, fico muito tempo sem comer, assim, sabe? Mas, é complicado. É legal falar isso pra gente mostrar que é uma gentileza. Antes todo mundo acha que é uma coisa fácil. Vai lá, faz fotinho e fica famosinho, não é? Tem um lado de deixar sem comer, tem um lado de acreditar, tem um lado de trabalhar. Trabalhar, ficar o dia inteiro fotografando. Vamos pras dicas agora? Como a gente prometeu aqui pro pessoal, a Veresca vai dar algumas dicas pra gente de como tirar a selfie perfeita. Ver, algumas dicas de ângulo, assim, você consegue dar pra gente? Gente, cada mulher e cada mulher, cada uma tem seu maior ângulo. Por favor, coloca essa cara no sol, uma boa luz, joga o cabelo, boquinha entreaberta, dá uma empinadinha no rosto que tudo sai lindo. Faz um exemplo pra gente. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Ó, modelo é pra isso, gente. Não trabalha lá todas as horas, agora vai ter que fazer pra gente. Vamos lá, uma jogadinha de cabelo, vai subir no rosto. Não, por favor, entenda mais o que você quer que eu tô falando, eu tenho vergonha também. Eu sou tímida na frente das câmeras, pessoal. Mas agora ela vai provar pra gente o que ela tá falando. Deixa eu falar, agora eu tenho uma dica bem legal pra fotos normais, não só pra selfie, não. Então, quem quiser parecer mais alta, coloca a carapete pra pessoa que estiver tirando foto tirar mais de baixo. O meu namorado, ele é de oelha no chão pra tirar geralmente as fotos, porque eu sou pequena. Eu tenho uns 70 de altura, isso pra modela bem baixa. Aí todo mundo chega e fala assim, nossa, Verusca, mas parece ser gigante. Só o teu rosto que é de verdade, né? Porque o meu tamanho não é não, gente. Eu sou minúscula. O que mais? Ah, mulheres, por favor, por favor, tirem, escolhem o bracinho. Eu fico com um braço gigante. Quando eu vou tirar foto e amasso o braço... Não, escolha o braço, joga o braço pra trás, entendeu? Fica magrinha, esbelta. Vai sair uma coisa que é uma beleza. Agora, explica pra gente como que faz o famoso carão. O que a gente faz com a bobo, olhar 43, é verdade? Gente, mira, finge que o boy tá chegando. Dá aquela jogadinha de cabelo e vai sensatarem, ó. Conquistou o boy. Conquistamos, entendeu? Que é ali amarrar o boy. Aquele olhar que, tipo assim, tá vindo. Tipo, miga, o boy tá vindo, naturalmente. Acho naturalmente. É isso aí. Aí vai assim pra redes sociais e pronto, conquistou o boy. E aí, meninas, aprenderam? Agora ela vai fazer pra gente. Não vou não, eu sempre, desde o começo, falei que eu não iria fazer. Estou honrada. Isso, está toda envergonhada, gente. Escuta a audiência, escuta a audiência, ó. Não, não vou fazer, gente. Eu passo a vez. A audiência ensinou a mirar no boy. Se eu manter... Eu estudei pra ser jornalista. Se eu fizer o carinho aí, que eu morro solteira, gente. Vamos estudar, menina, menina. E sobre a sua dieta? A gente sabe que pra ser modelo fotográfico, de passarela, vocês têm que ter uma limitação de grada, né? É, a gente presta bastante atenção. Mas, claro que eu não como, não. Sempre como besteira. Quando eu resolvo comer assim, é um hambúrguer e batata frita pra todo lado. E eu tenho muitos problemas com doce, gente. Juro, parece que eu vivo de TPM, se eu não como chocolate no dia. Mas, infelizmente, por isso que eu vivo estressada, ou nervosa, ansiosa. Todo diazinho, água com limão, em jejum. Café da manhã, só isso. É o segredo pra realmente emagrecer e ter uma barriga chapada. Isso aí limpa o organismo, isso aí seca, que é uma beleza. Podem experimentar. Mas isso de comer besteira, você faz uma vez por semana? É, geralmente sim. Ou se não, mais vezes, quando eu tô numa dieta meio louca, numa correria meio insana. Mas, fora os dias que você come besteira, como que é a sua dieta? Franguinho, salada. Sempre procuro zero carbo. Quando eu vou comer um carboidrato, sempre um carboidrato do bem. Macarrão, não. Arroz, não. Pão, não. Nada. Aquele famoso, pede um lanche, mas não come o pão. Só tira o pão, aí você faz a dieta da gordura e da proteína. Isso super emagrece. Você pede um pão, você pede um lanche, tira o pão e só come o que tem dentro do lanche. Já queria aproveitar e descer a presença da Verusca aqui no Papo de Amiga. E vamos finalizar mostrando alguns takes aqui da Verusca, fazendo o famoso carão dela. Vamos lá ver? Toma a disposição. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Usem nas suas fotos e não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba bvci.tv a cabo e blog.bvci.com.br Ela tá fazendo o meu papel aqui? Finaliza aqui comigo então, amiga. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.